É o DJ menor da 17 que tá no comando A chapada de balinha de whisky lança a perfil É o DJ menor da 17 que tá no comando A chapada de balinha de whisky lança a perfil É o DJ menor da 17 que tá no comando 24 por 48 e a favela vai tocar